No dia do samba, cavaque e pandeiro ficaram a chorar Viola na roda, sabia que a alegria ia voltar No dia do samba, cavaque e pandeiro ficaram a chorar Viola na roda, sabia que a alegria ia voltar Ficamos em casa fazendo o projeto cantar A falta que faz estar junto é muito maior Nos palcos da escola da vida, lugares onde a arte chegar Dois de dezembro, samba, Bahia, samba, eu, samba, você Que bom te ver Dois de dezembro, samba, Bahia, samba, eu, samba, você Que bom te ver No dia do samba, cavaque e pandeiro ficaram a chorar Viola na roda, sabia que a alegria ia voltar No dia do samba, cavaque e pandeiro ficaram a chorar Viola na roda, sabia que a alegria ia voltar Ficamos em casa fazendo o projeto cantar A falta que faz estar junto é muito maior Na escola, nos palcos da vida, lugares onde a arte chegar Dois de dezembro, samba, Bahia, samba, eu, samba, você Que bom te ver Dois de dezembro, samba, Bahia, samba, eu, samba, você Que bom te ver Dois de dezembro, samba, Bahia, samba, eu, samba, você Que bom te ver Dois de dezembro, samba, eu, 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 samba, eu